Amor é, amor é, amor é, sempre, sempre que a gente discute Eu penso em sair, tomar uma tequila, me distrair De repente eu descubro, em que é do seu lado que eu me sinto bem Apesar de torcer Amor, tu és chata, me paralhas, discute em vão Mas no final, tu és a melhor que Deus me deu Um tenso poder de me deixar triste, e o outro de me alegrar Tens tantos defeitos, mas de todos consigo se opostar Amor, eu te amo apesar de todos os defeitos Não és perfeita, não, me conquisto com esse teu jeito Meigo lindo e doce, de me tratar Meigo lindo e doce, de me mostrar Que ao teu lado eu tudo posso Foram várias vezes que eu quase desisti desse amor Demorei tanto para perceber o teu valor Fiquei cego olhando apenas seus defeitos Eu não vi as qualidades que tu tens Da mulher forte que tu és Amor, tu és chata, me paralhas, discute em vão Mas no final, tu és a melhor que Deus me deu Um tenso poder de me deixar triste, e o outro de me alegrar Tens tantos defeitos, mas de todos consigo se opostar Amor, eu te amo apesar de todos os defeitos Não és perfeita, não, me conquisto com esse teu jeito Meigo lindo e doce, de me tratar Meigo lindo e doce, de me mostrar Que ao teu lado eu tudo posso Te amo com todos os defeitos Amo com todos os defeitos Te amo com todos os defeitos Te amo com todos os defeitos Amo com todos os defeitos Vou te aturar até envelhecer Amor, eu te amo apesar de todos os defeitos Amo com todos os defeitos Amo com todos os defeitos Não és perfeita, não Me conquisto com esse teu jeito Meigo lindo e doce, de me tratar Meigo lindo e doce, de me mostrar Que ao teu lado eu tudo posso Ai, 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 ai